e bem-vindos todos mais um vídeo hoje eu tô mais animado gente do que eu tava esses dias para trás a gente vai vendo aí a situação do Brasil meu Deus e a gente fica triste eu fico muito triste uma coisa que eu vim pensando dentro do ônibus hoje não é o assunto de hoje tá gente hoje eu vou falar sobre trazer a família ou não mas só para tocar para eu não lembrar eu gosto sempre de falar tudo aquilo que 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 eu vivo vou pensando e hoje dentro do ônibus eu pensei sobre virar as costas para o Brasil sabe eu tô na Europa mas eu não virei as costas para o Brasil Brasil continua sendo meu Brasil e é triste né é triste a gente ver aqueles que a gente gosta numa situação difícil né é muito muito complicado bem-vindos ao canal do Cláudio hoje eu vou falar sobre trazer a família ou não e aí qual que é a melhor opção gente é já fiz vídeos com esse tema com esse assunto mas ele se renova todo dia né porque a primeira vez que eu fiz esse vídeo não existia pandemia agora já existe pandemia a segunda vez que eu fiz esse vídeo já existia pandemia mas não existia não existia lockdown não existia um monte de coisa né então às vezes hoje você vai assistir esse vídeo eu tô em 2021 se você tiver assistindo em 2022 deixe aqui um comentário é mas muitas pessoas comentam os meus vídeos anteriores como se eles fossem atuais e eu não vou apagar um vídeo todo dia que a coisa muda deixa lá né vai assistindo vai acompanhando os novos antes eu quero te pedir se inscreve aqui no canal por favor gente dá um joinha aí para o cláudio que todo joinha que você dá o cláudio cresce mais um pouquinho o youtube começa a divulgar o vídeo para todo mundo vale a pena logo assim de cara trazer toda a família para morar em portugal ou vale a pena vir sozinho depois trazer a mulher com filhos e tal eu aqui eu lido com todo mundo tem um casal aí que tem cinco filhos é conheço o frank bispo amigo meu procura lá no instagram bispo na europa bispo underscore underscore na europa underscore tudo é underscore lá bispo na europa é ele sempre curte lá minhas fotos e tal ele veio com três filhos ele a mulher mais três em plena pandemia porra poxa foi um caso e tanto assim bom eu eu dia da minha experiência né eu vim com um plano de poucos meses seis meses a minha mãe viria para portugal depois que eu vim depois de um ano no máximo ela viria e traria o filho da beatriz só que a gente não sabia como é que as coisas funcionavam por fim ficamos com medo de trazer dela trazer o menino porque ela não era avó dele não era nada dele e viajar com ele assim a gente não tinha documento ainda então nós ficamos muito apreensivo com isso tudo e acabou não trazendo ele e daí veio a pandemia não sei o que lá vai para três anos que a gente está aqui e não consegue trazer ele porque agora não tem voo amanhã tem voo outro dia fecha outro dia não fecha ai meu deus do céu que confusão sabe é uma angústia enorme enorme por acaso hoje eu vi um vídeo aí de alguém que foi para o brasil não consegue voltar e disse que já perdeu o emprego né porque foi e já tem lá um mês e tanto que está no brasil não consegue vir o patrão dele não quer nem saber disso mas eu vejo muita gente é me fazendo essa pergunta eu vou ser muito honesto sincero com vocês como eu sou sempre aqui eu nunca não vendo nada não ganho nada de nada então para mim não é interessante aqui ficar vendendo coisa mentirosa para vocês trazer a família eu acho maravilhoso sinceramente acho fundamental não é aquela mentalidade gente dia só passa o sufoco vamos passar todo mundo junto porque na hora que vencer vamos vencer todo mundo junto não é essa mentalidade não é a mentalidade de você já ter resolvido o problema né tem lá uma família abnel agnel que está se tornando um amigo meu online né a gente não teve ainda contato mas o agnel deixou a mulher com duas filhas o plano era um ano está todo mundo aqui já foi para três anos também está todo mundo lá ainda ninguém veio para cá ainda a gente fazer plano pôr no papel é tudo lindo mas na hora que a gente vai para a prática meu deus do céu então às vezes é uma coisa é falar para rico outra coisa é falar para pobre né eu falo para pobre na sua grande maioria porque rico não se preocupa com essas coisas rico que eu tô falando não tô falando quem tem 100 mil na conta não porque 100 mil é 10 mil euros né 10 mil sei lá 12 13 mil euros isso aí você compra um carro acabou o dinheiro dinheiro isso não é rico né rico para mim é quem tem milhão no banco milhões três quatro milhões que não tá de euros de preferência que aí não tá preocupado com nada mas a gente que é pobre a gente às vezes tem que apertar o cinto para conseguir conquistar coisas né eu por muito tempo quem me acompanha aqui desde o início sabe que eu não comia muita carne e não como até porque carne também faz mal né eu não tenho que comer carne de boi todo dia aquilo fica 15 dias dentro de nós para aquilo sair não imagina comer aquilo todo dia daí a pouco você está com 5 quilos de carne na barriga deus me livre então assim é mas eu apertei muito cinto gente para conseguir manter todo mundo graças a deus nunca faltou nada mas eu já comi muito muito frango eu já cheguei fim de mês como eu falei em outros vídeos não sei qual que saiu o primeiro quando eu entrei aqui eu pedia dinheiro se todo fim de mês eu não tinha dinheiro e falava olha me presta aí 50 euros e desconta no salário foi muitas vezes e aí com o tempo a gente vai entendendo as coisas gasta menos daqui gasta menos dali junto um dinheirinho tem um guardadinho no banco hoje em dia eu posso comprar assim lá uma carnezinha de boi de vez em quando não é vergonha nenhuma dizer isso né mas quem tá no brasil também não tá conseguindo lá muita coisa também com isso mas o que eu quero dizer é o seguinte sobre trazer família é demora demora se você vier como turista para tentar a vida tentar não você vai conseguir e conseguir emprego conseguir um contrato esperar o cefe esperar seu documento esperar o dia da entrevista ir lá tirar seu documento para daí trazer a família e fazer reagrupamento dois anos no mínimo você vai ficar longe da sua família longe do seu filho longe eu estou vendo coisa ali daqui a pouco vou lhe arrumar dois anos longe do filho dois anos e outra quando você vem você não pode sair de portugal você não pode voltar para o brasil você não pode ir na europa você não pode ir para lado nenhum é que continuar então assim a gente já ter a família próximo facilita muito é questão de documentos para as crianças e para a escola as crianças vão para a escola normalmente é o davi sempre frequentou a creche com documento ou sem documento sempre frequentou agora com documento a gente paga mais barato a creche antes quando não tinha documento pagava mais caro porque porque o governo paga uma parte a gente paga a outra com documento agora o governo paga uma parte eu pago outra antigamente era só eu que pagava tudo completo então ficava mais caro não tô incentivando ninguém vim sem documento não é isso mas se você tem família às vezes mulher marido mulher e dois filhos os filhos é outra coisa que eu sempre falo para todo mundo hoje alguém me chamou falou que tem um filho de oito meses esse tipo de família vai ter que ficar a mulher por conta do menino por um bom tempo até conseguir creche até o menino se adaptar na creche não sei o que a mulher não trabalha não estou sendo machista mas estou falando mulher porque às vezes o emprego para um homem se acaba sendo mais fácil porque ele pode ser pedreiro pode capinar lote levantar terra jogar fazer tudo né já para mulher às vezes é mais complicado esse tipo de trabalho na obra porque é pesado o trabalho vocês me entenderam né gente não estou tentando ser aqui machista não então assim agora você lá outros que já me mandou os filhos tem 10 e 14 anos são meninos independentes sabe que vão poder pegar o ônibus pelo menos em viseu sozinhos ir para a escola sozinho voltar da escola sozinho vão poder chegar em casa fazer um lanche esperar a mãe o pai chegar para jantar aquela coisa toda fica mais fácil né basicamente o custo para você vir sozinho você vai alugar um quarto em viseu 150 200 euros né se você vem com os filhos em viseu caro é 400 euros o arrendamento né a comida de um solteiro aqui que ele mesmo faz a comida coisa toda isso morando em quarto gente porque se o solteiro quiser morar na casinha o custo é o mesmo para o casal né e 350 400 euros do mesmo jeito então não muda isso aí não, o que pesa de verdade é o arrendamento, e aí se você vem com filho, basicamente você vai gastar comida a mais, né, se você alugar um coisa aí de 400 euros em Viseu, que eu tô falando, gente, não tô falando de Lisboa não, ontem por acaso alguém entrou no vídeo meu, metendo a ripa no meu vídeo lá, porque eu falei de arrendamento de 400, ela falou, o mais barato que eu achei foi 600, foi que 600, gente, Viseu tá cheio de coisa, é de 400, pelo amor de Deus, para de ir, agora, se você quiser morar aqui no centro da cidade, em frente à praça principal, não sei o que, é 600, 700, mil euros existe em Viseu, mas se você for uma pessoa que não se importa de morar em um bairro afastado, mas pelo menos você tá morando aqui, gente, você começou sua vida, né, então assim, o custo, eu sempre falo custo de família, então assim, vale muito a pena, agora, se você, aí vai depender da grana que você tem, é, conheço gente que já veio com duas pessoas, dois filhos e tal, e eles tinham 8 mil euros, e viveram tranquilamente em plena pandemia, não mando ninguém vir durante a pandemia, pelo amor de Deus, porque isso aqui é um abre e fecha, ninguém sabe o que que acontece amanhã, então, é muito arriscado, é, mas em plena pandemia, não é a época de vir, mas, depende da grana que você vai ter, mas eu te falo que sempre vale a pena ter a família por perto, porque pra trazer a família depois demora muito, 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 casal, que é homem e mulher, pelo amor de Deus, vem os dois logo, até porque um ajuda o outro, os filhos tão maiorzinhos, eu sou a favor de trazer, não pra passar fome, faça suas contas, né, se você tá vindo com 2 mil euros, 5 meninos, mulher e homem não dá certo, não, gente, cuidado, cuidado, cuidado pra não vir pra cá e passar sufoco, tá bom, mas, se você pretende trazer sua família, deixar a família, 2 anos, tô sendo muito sincero, se você quer deixar a família, tem uma condiçãozinha, mas não quer, né, deixar, trazer ninguém e tal, o que que você faz? Eu aconselharia, isso é opinião, é conselho, se conselho fosse bom, a gente vendia, né, a gente não dava, mas, assim, deixa o dinheiro já da passagem, deixa tudo organizadinho pra eles, sabe, não vem pra cá, gente, por favor, ah, que eu vou pra lá, eu vou ganhar 800 euros, e aí eu vou gastar 350, 200 do quarto, mais 150, não sei o que, então vai sobrar 400, e todo mês eu vou te mandar 400, eu já vi gente solteira, sem filhos, sem merda nenhuma, e tinha que pagar no Brasil 100 euros por mês e não conseguia mandar o tal dos 100 euros, imagina 400 e tal, então não faça planos mirabulosos, porque eles não vão rolar, tá, falo pra pessoas comuns que tão vindo pra tentar, pra arrumar emprego, não tô falando aqui de engenheiros que já vão vir empregados, não tô falando de empresários que vão vir pra investir um milhão de euros em Portugal, né, nada disso, tô falando pra pessoas comuns, né, não faça esses planos, que esses planos não rola, então se você tá vindo, deixou mulher, dois filhos pra trás, já compra passagem, sei lá, ou deixa lá 7 mil já, olha, então esses 10 mil aqui é pra você comprar passagem, tá bom, amor, tô indo, aí sim, você vem, arruma tudo, daí há seis meses, filho, você chega aqui, corre atrás de tudo, pra daí há seis meses tá chegando mulher com filho, com tudo, já deu tempo de arrumar o aluguel, já deu tempo de arrumar a casa, tudo, já chega mulher com filho, agora, é, o meu início aqui, esse vídeo vai ficar longo se eu falar do meu início, o meu início aqui foi duro, sabe, eu só olhei pra frente, mas várias vezes muita gente já me criticou, porque eu não comia carne, ah, que que adianta ir pra Europa contar moedinha, já contei muita moeda, lá em casa eu tenho uma caixinha de biscoito que eu comprei, e toda moedinha a gente joga lá, um dia desse tava cheio de moedinha, eu levei tudo pro mercadinho lá, e como eu gastei lá, deu quase 6 euros, só de moedinha de um cêntimo, dois, três, mas porque tem que gastar, né, gente, não é porque eu tava precisando, mas já teve dia, tô sendo sincero, eu nunca chorei em Portugal por passar dificuldade, eu nunca me lamentei por passar dificuldade em Portugal, isso é normal, é normal, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, eu não vou falar disso agora não, tá bom? Então, pensa direitinho aí, se esforça, e bora pra frente, tá? Próximo vídeo, esse assunto agora das moedinhas. Tá longo demais, gente, esse vídeo, tchau.